quando o cara fala assim, timbre vem dos dedos eu falo, cara cuidado com isso aí, não vem coisa nenhuma eu sempre falo, vem dos dedos, então vai lá eu vou lá, desligo todos os meus pedais e toco, beleza, agora eu vou ligar todos os pedais aqui, eu vou ligar o delay, o reverb o drive, não sei o que ó, o mesmo dedo, mudou o timbre então, timbre não vem do dedo mas, mas, todavia, porém com sabedoria vale sim ressaltar quanto que elementos como a forma que você tangencia a corda a intensidade que você toca a pegada traz coisas do timbre aí sim você tocar com o dedo além de te dar assim, elementos de é de fraseado, né, é diferente você raciocinar na guitarra melodicamente com a palheta ou tocar em blocos, né, como um acorde você falou Legião Urbana, achei legal ou tocar com os dedos pode a gente trazer, né, referências diferentes aí, muda a forma como você toca mas o timbre também, né, o timbre também uma vez eu eu fiz uma live aqui que eu toquei fui tocar uma música do Queen e aí o Brian May a galera aqui que tá aqui, tô vendo que devia estar nessa live ó, o Luis Carlos tá aqui e tal aí o Brian May usa uma moeda, né, no lugar da palheta e eu sempre fiquei assim, pô, isso é atiração de onda, né, como é que é aí é legal fazer uns testes às vezes, né, você toca com a palheta de plástico, palheta de madeira com a palheta de metal, né, tipo a moeda você vê que traz alguns elementos, assim, umas nuances que são interessantes e o dedo, sim, então nesse contexto o timbre vem do dedo beleza, galera, nessa hora eu aceito você falar que o timbre vem do dedo eu acho que quando as pessoas falam que o timbre vem do dedo tem um monte de coisa aí por trás também, né, assim, é porque existe aquela coisa de que geralmente o exemplo que se dá é que o mesmo guitarrista com equipamento de outro ainda soa reconhecivelmente como o próprio guitarrista, né e o Jeff Beck tocando com o equipamento do Kerry King usar de novo o exemplo do Slayer ele vai soar como o Jeff Beck mas assim, tem, claro que, isso é um exemplo meio absurdo mas é porque tem muito disso, né, da manipulação das notas, né, assim, e não é só a produção do timbre, né, assim, o timbre é um dos componentes do som, né, assim, ou da música, né, assim, como você fraseia, assim, como é que é o seu senso de ritmo qual é o seu nível de afinação e como você produz o timbre, né e com instrumentos acústicos é mais fácil perceber que assim, que é muito diferente se você lixa a unha de um outro jeito o som é alterado se você muda o ângulo o som é alterado se você toca mais perto do cavalete ou toca mais perto do braço o som é alterado então, assim, existem muitos desses elementos que tem a ver com a produção do som em si como você toca, né assim, se você usa uma paleta mais fina mais grossa, essas coisas todas entram, né na conta, né, mas assim é um dos componentes porque passa por toda essa outra cadeia de coisas que também faz parte da sua concepção de timbre assim, que amplificador se escolhe que guitarra se escolhe, qual é o calibre das cordas quais são os pedais né, enfim mas é, assim, a gente realmente reconhece um guitarrista usando um equipamento diferente né, mas eu não sei se isso é um argumento de que o timbre vem dos dedos eu acho que isso vem o argumento é o guitarrista é antes do equipamento uma uma entidade própria né, assim, ele é a própria pessoa, né